E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez eu to jogando Paranormal Espera aí, leia abaixar o som porque tá muito alto e o som meio ca... Cara, foi um inscrito que recomendou esse jogo. Não sei se é o cara inscrito, mas que som é esse, velho? Eu não quero mais jogar esse jogo. Ai caralho, tem alguém de faca, tem alguém de faca, tem alguém de faca atrás de mim. Caralho, inscrito que recomendou esse jogo, então tá aqui o jogo. Não quero jogar muito ele não, sabe? Não tô muito afim. Não sei nem os botões do jogo. Ai caralho, tem alguém ali. Porra, porra. Oi Slender. Quais os botões do jogo? Eu não olhei o tutorial. Que porra é essa? Porta abrindo, porta abrindo. Onde tem porta? Eu não sei nem o objetivo do jogo aqui. Tem objetivo esse jogo? O celular tá tocando? Não? Então foda-se. Essa porra desse celular. Pega a geladeira, pegar uma coquinha básica. Não? Caralho. Não é uma boa ideia, sai correndo. Velho. A câmera fica mexendo sozinha. Tem uma tela? Ah, tem uma tela. Que legal. Qual o meu objetivo nesse jogo? É não ter o cu comido? É esse. Vamos subir a escada. Que isso? Que isso? Tô tremendo. Então, obrigado cara, que mandou. Como que pega os itens? Eu não sei. Será que tem algum item que pegar? Ai! Caralho. Caralho, aquela porra não para de mexer, velho. Tu não tava ali, velho. Eu acho. E tem pé na parede, velho. Sobe que nem gente, caralho. Vai. Sobe que nem homem. Ai, caralho. Que isso? Cachorros. Ai, caralho. Não sai correndo assim não, velho. Quando tu corre, tu tá esperando. Olha que bonitinho. Cadê o peixe, velho? Não sei. Sei que eu tô clicando vários botões aqui e não quero nem saber. Eu vi que tinha alguma coisa com ele, então tô saindo clicando. O que que eu fiz? Eu dormi. Eu dormi. Mas eu dormi numa casa mais assombrada. Eu não queria dormir. Desculpa, jogo. Que isso? Parece aquele jogo do copo. Que isso, câmera? Para de se mexer. Obrigado, tá? Tu quer um item pegar ou não? Jogo do copo. Ai, caralho. Que susto. Ai. O Chuck tá ali, velho. O Chuck. Tá o Chuck ali. Não. O Chuck tá no banheiro. Ah, Chuck. Vai se foder. Aí. Ai, 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 ai. Não. Ai, meu deus. Meu deus, meu deus. É sangue. É sangue. Ah, tem alguém ali. É sangue. É sangue. É sangue. Me tira daqui. Ah. O ca... Nossa, como eu sou bonito. Nossa, tem pé levando até a banheira e tem essa mulher ali na banheira. Que legal. O que foi isso? Filha da puta, pau no cu, caralho. Deixa eu passar o Michael Jackson ali. Que houve? Eu tô preso. Eu não consigo mexer. Sai! Sai, seu capeta. Você quer meu cu? Tome, otário. Deixa eu mexer. Chogo. Eu acho que tem alguma... Que barulho é esse? Por que minha câmera fica que nem uma... Nem uma bestada se mexendo. Véi, ó os cara fazendo capetinho. Ai, ai, ai. Corre. Me caiu o item. Não sei se é item. Ai, eu tô preso. Eu não consigo mexer. Que isso? Eu não quero mais morar nessa casa. Eu quero ir embora. Eu não gostei. Que isso? Isso é um item pegado? Como que pega os itens? Não. Tu tava ali atrás, filhão. Tá. Quero te... Lembrar isso. Eu peguei a garrafa? Eu peguei. Ah, é. Eu peguei aquele peixe, então, provavelmente. Oh, cala a boca. Obrigado, tá. E tu aí? Me queimar. São uns capetinha. Garrafa. Um anjo. Dá pra pegar? Não dá. Peguei. Acho que o objetivo do jogo parece ser que eu coletar itens. Tô escutando alguma coisa vibrando. Ui. E a bateria tá acabando. Eu vou dormir. Como que corre? Como que corre, filhão? Corre, meu filho. Corre que a bateria tá acabando, filhão. É a bateria do que? Da câmera ou da lanterna? Que tá acabando. Ai, tá acabando. É da lanterna, parece. Dormir, dormir, dormir. Tá suave. Eu acho. É, tá suave. Vou jogar o banheiro de novo. É, tá transbordando. Desliga essa porra aí. Eu não mandei fechar a porta. Obrigado. Hum, pra onde nós vamos? Uma contra o Jackson rosa. Uma contra o Jackson azul. O que tá acontecendo com a lanterna dessa? Parou? Obrigado. Esse vaso parece coletável. Ou essa chave. Eu quero ir embora. Pega a chave aí. Não? Tá bom. Eu sei que esse jogo tá em beta. Eu sei disso. Teu olho também. Meu Deus. Me solta. Me solta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu tenho que olhar. Olha. Olha a minha cintila. Ih, caralho. O capeta tá nesse cara. O capeta tá nesse cara. Tá chorando sangue, véi. Véi. Tá chorando sangue, véi. Na boa. Me solta. Me solta. O capeta me prendeu junto a ele. Me ajuda. Caralho, essa cozinha tá me irritando. Caralho. Ai. Ai. Caralho. Caralho, que susto. Eu quase caí na cadeira. Meu Deus. Meu Deus, o que é aquilo? Atende o celular, vai. Não dá? Vou atender. Ah, como é que eu vou ali? O que eu fiz? Eu fiz isso? Véi. Véi. Que isso? Ah, aquilo é o quê? Ah, vamos a Esparta ali. Esparta. Ah. Nada. Esse aqui é tomar, tipo, o maior assunto da minha vida. Nada. Véi, tem alguma coisa fazendo um barulho. Vocês provavelmente também estão escutando. Parece ser, tipo, uma chaleira. Que tá me irritando profundamente, velho. Que cachorro, eu acho. O celular tá tocando? Não. O cara tá indo ao celular. Esse lixo aqui. Ó, eu não tô mexendo na câmera. Tem um café aqui. E aí, a bateria da câmera tá acabando. Nem sei se é da câmera. Que isso? Ai, que susto, filho da puta. Ai! Caralho, 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 caralho. Que isso, que isso, que isso? Dorme, dorme. Dorme, dorme. Acabou, acabou. Acabou o jogo. Não, não, não. Não, não, não. Ai! Tá. Ai, meu Deus. A câmera se mexeu sozinha. Onde eu tô? Tá. O jogo acabou. O vídeo já tá ficando muito grande. Em DLS é a desculpa pra eu não jogar mais o jogo. Mas... Já ficou tempo demais. Eu não quero mais jogar isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, já é favorito pra ajudar a divulgar o vídeo. E eu, cara... Eu tenho... Como assim eu tenho... Ida, tá. Esse foi o vídeo, já é favorito. Se você quer ajudar a divulgar o vídeo em meu canal. Fui.